Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, vamos comentar aí um pouco sobre o concurso da Polícia Civil do Piauí. Muita gente estava comentando que tinha saído ali a autorização do concurso, tá? E aí eu fui analisar, fui dar uma olhadinha diretamente no Diário Oficial e vi que na verdade o que aconteceu foi a formação da comissão do concurso, tá? Que é diferente da autorização. Claro, formou a comissão, o concurso ali já está ali a meio caminho andado, tá? E o que acontece, pessoal? Esse concurso não vai demorar a sair e por que razão? O Piauí, ele só faz concurso com a banca Nucep, tá? A banca Nucep é uma banca ligada à Universidade Estadual do Piauí, tá? E essa banca, ela faz todos os concursos do estado do Piauí, tá? Então eles vão fazer o quê? Um Ctrl-C, Ctrl-V do último certame, tá? Que aconteceu ali no ano de 2018, ou foi 2017, inclusive eu fiz, eu não entrei por dois pontos, tá? Eu fui para participar, mas enfim, eu sempre gosto de ver meu nome na lista de aprovados. Mas enfim, eu acredito que não vai demorar, isso porque esse concurso ele vai ter que ter proveito político. E ano que vem, pessoal, temos a candidatura ali do atual governador Wellington Dias para o Senado Federal. Ele vai querer colocar o seu sucessor no governo do estado, tá? Então ele precisa desse marketing que as polícias, tá? Que as carreiras policiais trazem para todo esse contexto político. Veja o que aconteceu agora com a polícia militar do Piauí, que alguns dias antes, tá, da realização da prova, eles cancelaram alegando ali questões sanitárias, disse que tinham excesso de pessoal, tudo balela, tá? Tudo H, tudo conversa fiada. Eles fizeram isso para ter proveito político para o ano de 2022, tá? Então o concurso da polícia civil também servirá para isso, não tem a menor sombra de dúvida. Eu acredito que a autorização deve sair no mês de janeiro, tá? E o edital deve sair ali por volta do mês de março, tá? Provas realizadas ali, ou final de abril, ou início de maio. Eles não vão ter problemas ali com essa questão de contratação de banca, porque certamente vai ser por dispensa de licitação, e eles vão fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do certame passado. Então a coisa vai ser célere. Até porque eles precisam pegar do início ao fim o pleito, o período de pleito eleitoral, tá? Então vá se preparando para esse concurso. A banca Nucep costuma ter um português um pouco mais complicado, mas o direito é simplório, o direito é muito simples da Nucep. Peguem o último edital e estudem exatamente o que está ali, porque a banca vai ser a mesma, tá? Faça uma pesquisa aí. Sempre a Nucep pega esses concursos. E a Nucep é uma banca muito problemática. Ela tem muito problema com questão de vazamento de gabarito, com cancelamento de prova, é desorganizada, tá? Ela é muito conhecida no Piauí por isso, tá? E o Piauí, pessoal, tem um salário ali alto em relação a muitas polícias. Ele inicia ali com R$ 5.990, tá? Então vai atrair muita gente. Esse pessoal desses estados que fazem fronteira com o Piauí, Ceará, Bahia, Maranhão, até outros um pouco mais próximos, como o Pará, vai lotar de gente nessa cidade, vai ser muito concorrido. Concurso tá muito difícil. E é mais uma leva de concurso de carreiras policiais, porque esse ano de 2021 e 2022, olha, foi recheado de concurso pra área policial. Ninguém pode reclamar disso nesse sentido, beleza? Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Obrigado. E aí